A CIDADE NO BRASIL 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 Dumpa! O que você quer dizer? Dumpa! 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 Meu Deus, eu quero dar uma olhada! Dumpa! Dumpa! Dumpa, você tem que ter a chance, você tem que ter a chance. Eu estou indo para o outro, eu vou dar um prazer. Eu vou dar um prazer, eu vou dar um prazer. O nome do Junko, todos nós todos vão, todos vão perceberem! Dumpa! Dumpa! Dumpa, Dumpa, no Junko eu vou dar uma olhada! Letra de Rambam! E aí 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 E aí